A Cuca é uma personagem que assumiu um grande relevo no folclore nacional, se tornando bastante popular no imaginário de várias gerações. Uma bruxa má, que em algumas versões assume a forma de um jacaré, a figura tem sido reinventada ao longo dos tempos. Entenda a lenda da Cuca e suas variações. Uma versão feminina do Obichopapão, a Cuca é conhecida por devorar as crianças mal comportadas. O escritor e folclorista brasileiro Amadeu Amaral resumiu a sua simbologia, descrevendo-a como uma entidade fantástica com que se mete medo às crencinhas.